Boa noite queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam convosco. Sou a irmã Ellen da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma de Walsall e hoje desejo partilhar uma meditação da Palavra de Deus. Desde já, muito obrigada por participar deste projeto de oração. Irei ler agora o texto que servirá como base para a nossa meditação para hoje, que se encontra no livro de João 7, 46. Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Quando Jesus proferiu o sermão da montanha, seus discípulos se aglomeraram em torno dele e a multidão, cheia de intensa curiosidade, também procurou se aproximar o máximo possível. Esperava-se algo fora do comum. Ansiosos e disposição atenta evidenciavam o mais profundo interesse. A atenção de todos parecia fixa no orador. Seus olhos estavam iluminados de inefável amor e a expressão celestial em seu semblante emprestava significado especial a cada palavra pronunciada. Anjos do céu se achavam presentes em meio à multidão atenta. Ali estava também o adversário das pessoas, com seus anjos maus, preparados para neutralizar, tanto quanto possível, a influência do mestre celestial. As verdades ali anunciadas atravessaram os séculos e tem sido uma luz em meio às trevas generalizadas do erro. Muitos têm encontrado nelas o que o coração mais necessita, um firme alicerce de fé e prática. Nessas palavras emitidas pelo maior mestre que o mundo já conheceu, não há ostentação de eloquência humana. A linguagem é simples, os pensamentos e sentimentos se caracterizam por uma extrema simplicidade. Os pobres, os incultos, os mais ignorantes conseguem compreendê-las. O Senhor do céu se dirigia em misericórdia e bondade às pessoas que vieram a salvar. Ele as ensinava como tendo autoridade, falando palavras que continham vida eterna. Todos devem imitar o modelo o máximo possível. Embora não possa ter a mesma percepção de poder que Jesus possuía, eles podem de tal modo ligar-se à fonte de poder que Jesus poderá neles habitar, e eles nele, e assim seu espírito e poder serão neles revelados. Andai na luz como ele está na luz. É o mundanismo e o egoísmo que nos separam de Deus. As mensagens vindas do céu são de natureza tal que despertam oposição. As fiéis testemunhas de Cristo e da verdade reprovarão o pecado. Suas palavras serão como um martelo a quebrar o coração o empedernido, como um fogo a consumir matéria inútil. Há necessidade constante de fervorosas e decididas mensagens de advertência. Deus deseja ter homens fiéis ao dever. Na ocasião apropriada, ele envia seus fiéis mensageiros para fazerem uma obra semelhante à de Elias. Homens da mais elevada educação em ciências e artes têm aprendido preciosas lições de cristãos de condição humilde, classificados pelo mundo como ignorantes. Mas esses obscuros discípulos haviam recebido educação na mais alta das escolas. Tinham-se sentado aos pés daquele que falava como nunca homem algum falou. João 7, 46 Convido para que agora possa estar em atitude de referência. Oramos! Senhor Jesus, muito obrigada por tudo. Obrigada por essa oportunidade de ler um pouquinho mais de Ti, da Sua Palavra. E obrigada por nos dar essa luz que nós temos. E ajude-nos, Senhor, para que possamos iluminar e alcançar aqueles que ainda não Te conhecem. Dá-nos a oportunidade de falar para todos, nos prepararmos para um dia estarmos contigo. É o que te pedimos e em nome de Jesus. Amém.